Oi turma, boa tarde, tudo bem? Hoje é esse dia aqui, o dia 30 do mês 10, que é o mês de outubro de 2020. O mês de outubro tá acabando, na próxima aula já vai ser outro mês e o ano de 2020 tá acabando também, falta só dois meses. Qual será o próximo mês que vai começar, hein? Segunda-feira a gente vai descobrir. E a atividade de hoje que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar sequência numérica, a nossa coordenação motora e o nosso foco. Sabe o que a gente vai fazer nessa atividade? A gente vai precisar, ó, de rolinho, de papel higiênico. E olha o que a Promaíra fez, a Promaíra pintou e colocou os números. Quem sabe que número é esse? O número 1. E esse aqui? Que número que é? O 2. E esse aqui? Que número que é? O 3. E esse aqui? O 4. E esse aqui? O 5. Olha só o que a gente vai fazer. Aqui, a Promaíra tem, ó, o palito de sorvete. Vocês estão vendo, ó, o monte. E aí, a gente vai ter que colocar aqui dentro dos rolinhos a quantidade de palito que tá escrito aqui na frente. Então, nesse aqui que tem o número 1. Quantos palitos eu tenho que colocar? Aê! Um palito. E agora, nesse rolinho aqui tem o número 2. Então, eu vou colocar dois palitos, ó. Um, dois. Aqui nesse rolinho tem o número 3. Então, eu vou colocar, ó. Um, dois, três palitos. Aqui tem o número 4. Então, quantos palitos eu vou colocar? Aê! Muito bem! 4. 1, 2, 3, 4. E nesse último rolinho, que número que tem? O número 5. 5. Então, a gente vai ter que colocar 5 palitos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Se vocês, aí na casa de vocês, quiserem fazer com todos os números até o 10, pode, tá bom? Se quiser, dá pra brincar com quem tá aí com vocês. Aí, cada um tira. Aí, a gente tira, ó. E faz de novo. Combinado? Depois, eu quero ver foto, quero ver vídeo de vocês fazerem essa atividade, né? É bem legal dos números. Vamos contar os números e fazer na mãozinha que faz tempo que a gente não faz? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Aê! Agora, a gente vai ver como ficou a festa surpresa. Ah, eu tô muito curiosa pra saber se ele gostou. E vocês, vamos ver? Feliz aniversário, Lula Molusculo! Falou Bob Esponja. Ah, mas quem disse que hoje é meu aniversário? Eu vi a data marcada no calendário, disse o Bob Esponja. Sim, mas quem faz aniversário hoje é a minha clarineta. E eu marco no calendário do Sirico Cascudo para não esquecer, Bob Esponja. Parece que a surpresa não foi apenas para o Lula Molusculo, mas como a festa já estava pronta, o jeito era aproveitar. Então, viva a clarineta do Lula Molusculo, gritou o Bob Esponja. Viva! Todos responderam. Olha só, na verdade, o aniversário era da clarineta, turma. Ai, esse Bob Esponja, viu? Um beijo, bom final de semana e até segunda-feira, turma. Tchau! Tchau!